E fala galera, bem-vindos com mais o nosso canal, e hoje eu tenho aqui pra vocês aí se inscreverem lá no meu outro canal, eu tenho dois canais no youtube, mas o outro eu uso pra outra coisa, porque pra quem não sabe ainda, eu tenho um site, o site é de Gantube, pra quem sabe que é Gantube, é um site que ajuda outros canais pequenos, etc, blá blá blá, então, eu vou deixar na descrição aí o link do meu canal, e é da Nike, né, é da Nike, então, ele tem poucos inscritos, tem um, acho que é 38 inscritos, ele tem, mas no site, acho que poucos viram aí, olha lá, isso aqui é meu canal de youtuber, Então, eu vou mostrar aqui o vídeo aqui, pra quem não sabe o que é o Gantube, né, peraí... Olá, já ouviu fala do Gantube? Ainda não, esse site foi criado para os canais que não, tem um bom desempenho e conteúdo, o site foi acesso por, mais de 8 mil canais do youtube, e nunca teve nenhuma queixa sobre o site, o site tem muitas funções, pra muitos, o site tem nada, pois eles não testaram ainda o site, mas quando eles testaram o site, eles vão adorar a qualidade e as funções, o site não contém vírus ou golpes, e não tem anúncio, e tem um bom gráfico, o link do site estará na descrição desse vídeo, E compartilhe e ative esse sininho do mal, para ficar de tuas babado no dia a dia do nosso canal, e deixei seu like para poder nos ajudar a crescer junto com o nosso site pessoal, até o próximo vídeo, e fui! Então, esse é o Gantube, dá like, né, vou mostrar pra vocês aqui o site aqui, peraí, dá um pausa aqui, já volto, esse aqui é o nosso site, vai aparecer, eu vou ter que aguardar, galera, vocês aguardem, porque tá, é... Que vai ter o coco, se eu não sabe o que é coco, ele serve para proteger dados, essas coisas, etc, aí, todos os sites tem isso, até porque aqui não tem isso, então você vai aguardar, tem gente aí que já mexe, sem aguardar, pronto, só isso, ó, nem demorou, vocês viram aí, foi? Aperta no sim, pronto, olha aí, ó, ele não tem vírus aí, não tem anúncio, Esse aqui é o meu site da Nike, ó, tem muitas coisas aqui, ó, tem barra, live, é, criadores, que sou eu, o mobile, é o nosso aplicativo, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou criar um aplicativo, Que é de troca de inscrito, é no modo online, e é da Nike, então vai ser daqui a pouco O, é o nosso aplicativo, é a avaliação, sobre, etc, então fica no nosso site aí, eu vou deixar na descrição aí, só o canal, só o link do nosso canal aí no, no, no YouTube E, vou deixar o link também do site também, é pra quem aí, é, tá desconfiando, quer mentir, essas coisas aí, então até o próximo vídeo, e fui, se inscreva-se no meu outro canal também, pra nos ajudar aí, galera, e fui!